Destaque, 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 o destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia. Madureira, bom dia, só alegria, Madureira. Madureira, este mês não tem mais, né, Madureira? Só o mês que vem, começo do ano, dia 1º, posse dos novos vereadores de Campo Grande, Câmara renovada, mesa não vai ser renovada. Eleição da mesa é a partir das 5 horas da tarde, com transmissão ao vivo da viamorena.com e do canal paginabrasil.com. Bom, eu não gosto de ficar repetindo o assunto, porque fica parecendo que eu estou sistematizando crítica. Mas eu não posso deixar até meu ouvinte sem resposta. Estou recebendo aqui, com relação a uma resposta dada com relação aos governos do Rio Grande do Sul, recebendo aqui uma mensagem de um ouvinte que assina Luiz, lá do Monte Castelo. Ele diz o seguinte, abre aspas, O Sérgio está equivocado. Dizer que Rio Grande do Sul tinha uma situação financeira igual a de São Paulo, em janeiro de 2015, é no mínimo ingenuidade, pois o tribunal faz de contas, faz de contas, aprova tudo. Luiz, eu não estou aqui, eu não tenho nada de defender PT, PSDB, eu não tenho um cor de partido, né, para mim é tudo uma coisa. O que eu falei aqui, eu falei, eu posso, em vez de partidarizar a discussão, eu vou fazer conta. E eu fiz conta, eu fiz as contas direitinho. São Paulo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Fiz todas as contas e a conclusão é a seguinte, A situação de São Paulo, em janeiro de 2015, a situação financeira, era, obedecendo as devidas proporções, era exatamente pior do que a do Rio Grande do Sul. Certo? Era exatamente pior. Era pior do que a de Minas Gerais. Por que que não aparecia e não aparece? Porque São Paulo arrecada muito mais. A arrecadação de São Paulo é 3, 4, 5 vezes maior que a do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Só por isso que não apareceu. Mas o caos paulista era, em janeiro, e continua sendo, hein, era em janeiro de 2015, do mesmo tamanho do Rio Grande do Sul. São Paulo contornou, Rio Grande do Sul e Minas Gerais entornaram. Aliás, a situação de Minas Gerais era melhor do que a de Rio Grande do Sul e a de São Paulo. Entrou um governador incompetente, o tal de Pimentel, que é do PT, e arrebentou Minas Gerais. Rio Grande do Sul entrou um PMDBisto, o tal de Sartori, e arrebentou Rio Grande do Sul. Essa é a realidade. Então, não pode... Ah, porque foi o governo anterior. Fica fácil você jogar a responsabilidade em cima do governo anterior. Sobretudo, se o governo anterior é de um partido que você não gosta. Então, fica mais fácil ainda. Então, é isso que eu estou colocando. Então, antes de você me chamar a atenção, de me chamar de ingênuo, você faz conta, meu. Faz o que eu fiz. Pega o papel, conta, né? O Google, o doutor Google está aí, para te passar todas as informações, todos os dados. Eu fiz isso. Antes de falar, eu fiz isso. Você, antes de me recriminar, deveria ter feito a mesma coisa. O presidente Temer vai vetar a lei da negociação da dívida dos estados. Já falou porque os estados não aceitaram... O Congresso derrubou todas as contras partidas que o governo exigia. Eu acho o seguinte. Esse problema aí, o presidente da República, devia haver caso por caso. Podia mandar agora uma medida provisória, dando ao governo federal autoridade e autorização para haver caso por caso. Porque cada estado tem uma peculiaridade. O nosso aqui, por exemplo, Mato Grosso do Sul, é o único estado que não deve nada para ninguém. Por quê? O senhor Fernando Henrique Cardoso com o doutor Wilson Barbosa Martins fizeram uma negociação altamente prejudicial a Mato Grosso do Sul em 1997. Fizeram uma... O doutor Wilson assinou embaixo sem ler. Assinou sem ler. Porque, na verdade, o Mato Grosso do Sul era o único estado que não devia nada para a União. Sabe por quê? Porque toda a dívida de Mato Grosso do Sul tinha sido feita em obras do governo federal, que o governo federal reconhecia. Então, a dívida da União para o estado de Mato Grosso do Sul não entrou na negociação preliminar. Resultado, Mato Grosso do Sul teve que entregar de graça para a privatização a Inersul, por 300 milhões de reais. Não pagava nem os postos que a Inersul tinha e fez uma negociação totalmente nociva para o estado de Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso devia ser revisto na renegociação. Cada estado tem suas peculiaridades. Então, eu acho que não pode fazer como o pessoal fez. Agora, tem que ter contrapartida, é claro. Porque tem governador de bom senso, governador responsável, governador que governa com patriotismo, com civismo. E tem governador safado, malandro. Tem para tudo nesse antro aí. Então, é preciso selecionar, saber quem faz cada caso. Um caso, para evitar que estados de governadores malandros sejam prejudicados, né? Venham prejudicar estados que têm tido interesse... Ó, eu vi ontem um negócio que eu vou ter que rasgar tudo o que eu falei aqui. Uma prefeitura lá no norte de Mato Grosso, prefeitura de Costa Rica, onde o prefeito está dando décimo sexto salário, décimo sexto salário para o professor. A dívida com o servidor público não passa de 30%. Quer dizer, e ele deve estar governando com a lei de responsabilidade de fiscal embaixo do braço. Então, vamos ter que rasgar tudo aquilo que eu falei para trás, porque se ele está conseguindo isso, ele está conseguindo uma coisa que nem Jesus Cristo conseguiu fazer, milagre na administração pública. Deixa eu para lá. Mas parabéns ao prefeito Valdemir, lá de Costa Rica, se é verdade, que eu também não acredito muito nisso, que realmente está acontecendo isso em Costa Rica, porque ele tem que passar isso para o resto do Brasil e o resto do mundo. Eu acredito que é, viu, Sérgio, porque ele está com mais de 90% de aprovação na cidade de Costa Rica. Eu conheço também a cidade, uma cidade muito... E ela teve aquele problema lá do Vendaval, e eu estive logo depois, 10, 15 dias após, ele, no dia, foi para o meio da rua, num local, para atender a população que ficou com as casas destelhadas, autorizando a buscar material, já para resolver o problema das pessoas, e casas particulares, com pessoas que não tinham condições. Então, realmente, é um trabalho diferenciado desse prefeito na cidade de Costa Rica. Pois é, precisa importar essa tecnologia para os demais municípios do Brasil, porque é um caso único, né? O caso de Costa Rica é um dos casos... Eu não conheço nenhum caso de prefeito, que depois da lei de responsabilidade fiscal, tenha conseguido fazer o milagre que o Valdemir está fazendo lá em Costa Rica. O Milton Nascimento foi embora. Passou uma semana aqui em Campo Grande, visitando amigos, e veio pagar uma promessa. Ele estava com um problema de saúde, e os índios guaranis aqui fizeram a pagelança para ele. Certo. Aí ele curou a coisa. O Edson, o Edson, nosso feiticeiro aqui, esteve, foi testemunha dessa pagelança. Ele não pôde participar porque a religião dele não permite, né? Mas ele foi testemunha da pagelança, e a pagelança terminou dando certo, né? Para o Milton Nascimento, o Milton Nascimento veio aqui, agradeceu os guaranis, e não só falou sobre, veio aqui apenas agradecer, mas para tomar conhecimento também do problema indígena de Mato Grosso do Sul, que repercute no mundo inteiro. Deve estar tomando posse hoje na diretoria de habitação da Caixa Econômica Federal, o Paulo Antunes, né? É de Campo Grande, foi superintendente da Caixa Econômica aqui de Mato Grosso do Sul, foi até ontem superintendente da Caixa Econômica no Triângulo Mineiro, e agora assume a direção de habitação da Caixa Econômica em nível nacional. Mato Grosso do Sul, no governo Temer, pelo menos nesse aspecto a gente tem que agradecer ao Temer, né? valorizou, prestigiando o estado de Mato Grosso do Sul. Era o único estado do Centro-Oeste que não havia sido agraciado com nenhum cargo na instância superior do governo. Goiás tem lá o super-ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, Mato Grosso tem o Brairo Maggi, da Agricultura, Distrito Federal deve ter dois ou três ministros, e Mato Grosso do Sul é o único estado que não tinha nada, absolutamente nada. Foi preliminarmente para a superintendência da Sudeco, o ex-deputado federal Antônio Carlos de Oliveira, e está indo, deve assumir hoje o Paulo Antunes, a diretoria de habitação da Caixa Econômica Federal, e a Luísa Ribeiro que vai assumir um cargo importante, a vereadora Luísa Ribeiro, que perdeu a eleição, mas teve uma votação expressiva do PPS, que deve assumir um cargo hoje ligado à superintendência da mulher, lá na cidadania, cidadania e diversidade cultural do Ministério da Cultura. Isso. Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. São três cargos importantes que Mato Grosso do Sul recebe aí no governo do Temer. E ela que foi nomeada ontem. Foi nomeada ontem. A Luísa Ribeiro, ela ganha na coerência, ela sempre foi, ela era do PCB, de esquerda, né? O PCB virou o PPS de centro-direita, e ela continuou na esquerda, sempre coerente com a sua ideologia, com o seu jeito de pensar, e sobretudo com o seu jeito de agir politicamente, e recebe isso aí, não como prêmio, mas como tarefa, né? Uma tarefa importantíssima, que vai tratar, e eu tenho esperança e quase certeza de que ela vai dar conta, porque ela é uma mulher obstinada. Ela sabe realmente, quando ela assume, ela vai e faz. Ela foi uma excelente vereadora. Como auxiliar das prefeituras aqui, teve função na fundação de trabalho, e tal, e sempre dando conta do recado. Então, eu acho que Mato Grosso do Sul, tenho certeza, né? Não acho. Tenho certeza de que Mato Grosso do Sul já está bem agracado. Esperar que a gente tenha mais cargos importantes, porque é muito bom. Aumenta a autoestima política do Estado, aumenta o status político do Mato Grosso do Sul, a presença de representantes nós. Mostra que não é só Pernambuco, que tem pessoas capacitadas para ser ministro, não é só Bahia, não é só São Paulo, que Mato Grosso do Sul também tem gente, né, categorizada, com currículo suficiente para assumir esses cargos de status, esses cargos que representam muito bem o nosso Estado. Falei e tá falado!